Desde a primeira vez que eu te vi, eu já sabia que tu era pra mim O teu sorriso tirou o meu foco, o meu lado é triste e agora é feliz Consegue ser chato e gato ao mesmo tempo, teu olhar é teu talento Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso, meus queridos amigos Hoje eu estou aqui com o Luis and Cauê Porque hoje nós vamos fazer uma trollagem aqui no canal E eles não sabem qual que é a trollagem, eu vou falar agora Eles estão comemorando, mas eles não sabem o que vai acontecer É trollagem, trollagem é trollagem Não tem coisa É trollagem, mas eles vão chegar com cheiro de outra mulher que eu trouxe aqui no carro Ai, 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 ai Entendeu o foco da trollagem? Nós vamos chegar cheirando perfume de mulher nessa casa E nós vamos ver qual que vai ser a reação de nossas girls, das nossas crushes e namoradas O que que você acha que vai acontecer? Eu acho que eu vou apanhar muito Eu acho que quem vai apanhar mais é o Luisinho Não, eu tenho certeza disso E eu vou testar, né, a reação da minha Porque eu não tô fazendo É, o Cauê ainda, ele tá começando o namoro Então não sabe o que vai acontecer Então, ó, antes de começar o vídeo, por favor, vou botar uma meta de 40 mil likes nesse vídeo aí Vamos se inscrever no canal que estamos rumo a 6 milhões 6 milhões Então, ó, pra ajudar a viralizar o vídeo, deixa o like e comenta muito o número 1 Se você não comentar o número 1, o que vai acontecer? Vai cair o pé O pé? O pé, mano Vai descolar, mano Vai descolar mesmo É, eu achei direito Então você vai perder o pé se você não deixar o like e comentar o número 1 embaixo Ah, e se inscreva no canal da TB House, pelo amor de Deus, primeiro link na descrição Vamos começar a soltar vídeo a partir de segunda-feira que vem na casa nova Então, por favor, se inscreva no canal da TB House Porque vai ter muito vídeo da hora com o pessoal dessa casa aqui Bom, eu vou pegar o perfume e vou passar em você Bora apanhar? Bora apanhar Deixa eu sentir o cheirinho Nossa, mano Olha, o cara nem vi isso Tá dos dois lados ainda Não, é puro Agora você vai entrar lá dentro como se nada tivesse acontecido e vai esconder a câmera, tá bom? Canseira, véi Fedeu os meninos aí, mano Vem aqui Não, por quê? Por quê? Pô, tem água gelada, será? Hoje pega o celular aí Hã? Água Que cheiro é esse? Ah, eu não sei se tá bom assim não Eu tô perguntando que cheiro é esse Cheiro do quê? D'água? Água tem cheiro, tá? Esse aqui é da Duda? Não é, é meu Tá acontecendo aí? O que? Vê se eu tô ficando louca por causa de um urbio Vem, só vê? Não Não Não, só vê se eu tô ficando louca Mas tá congelado aqui Esse não é essa perfume Vê se eu tô ficando louca Vem se eu tô ficando louca Vem cá, pega o copo aqui Deixa ela, deixa ela Onde você está? Não, não, não Vocês estão morrendo de sede, parece? Onde que vocês estão? A gente já cheirou, velho Então tá pegando de contando a sede Corre agora Maratona, por quê? Ô, cheiro da água Vem cá Cheiro da água Cheiro da água Não é Que cheiro? Eu tô sentindo cheiro da água É cheiro de mulher Ah, é com cheiro normal Perfume feminino Sabe aquele perfume doce? Gabriel, vem cá Aqueles perfumes Agora Mostra doce Tá sentindo cheiro mesmo? Eu tô gravando Gente, sentindo cheiro Cheiro do quê? Não sei também Peraí lá Ai, ai, ai Eu tô me sentindo muito cheiroso Eu também Não sei que cheiro você tá sentindo Que cheiro, velho? Que cheiro? Você não faz Aonde você tá? Fala agora Aonde você tá? Fala agora Não tem shopping Caramba Você tá chorando Tá no shopping Tá sentindo que no shopping? Pô, eu tô... Fala, é preparada Você não quer É o perfume dela, velho Mas tem que ver Esse... Esse... Esse tá deve estar Aonde você tá perguntando? Tá, é onde o perfume? Ah, não Não, não Não, não O cara Como? Deixa eu ver se eu pergunto É o perfume ruim, hein? É horrível É o... É o meu papai É o meu papai É o meu papai O meu papai O meu papai Agora todo mundo vai estar Com o perfume da Thay Qual que é a desculpa? Foram experimentar perfume junto Pra comprar pra gente? Não, não Aí os três experimentaram igual Mesmo perfume Deixa eu falar Deixa eu falar Eu tô esperando Ele tá falando Então desenrola Para de falar Sem questão física De moral Não Deixa eu falar Fala, fala Eu vou contar a história Tem prova? Fala, meu filho Eu tô esperando Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa ele falar Estávamos andando Fila Sim Fila 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 Um atrás do outro Quem acha Deixa eu falar Deixa eu falar Aí, Faina Eu, Faina, naquela loja muito bonita Chamava Paris Paris Cara, né? Boa, boa Ah, você comprou um presente pra mim E os dois experimentou Os dois Os dois passaram no pescoço Você passaram no pescoço Eu comprei também o presente no pescoço E pra comprar o perfume Você só tem que sentir o cheiro Aqui, ó Que aí Ela colocou no papelzinho Não, ela colocou aqui Ah, ela abriu Cadê o perfume? Cadê o perfume? Ela abriu o perfume pra vocês passarem Não, cadê o perfume Vem, cadê o perfume Vem, cadê o perfume Vem, cadê o perfume Vem, cadê o perfume Tem diferença Eu comprei na Paris Porque era muito caro Eu comprei no Boticário Eu também comprei no Boticário Era na Barata Ué, mas você falou que estava na Paris Não, eu comprei na Paris Eu não vou te entender Ó, fala com o Gabriel A gente estava no Boticário Sim, exatamente O que? Roubaram o meu Roubaram os preços Para de mentir Ah, eu comprei E agora? Dá um outro Com três Rápido Mano, deu um Rápido 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 É a mesma Esse é do outro lado Como que a gente vai roubar? Não roubar Não, não Anota 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 Vou pegar a nota Eu vou pegar a nota Não, mas eu vou pegar a nota O melhor é estar nesse motivo Vai pegar a nota Vai, você quer a nota Vai, vai pegar a nota Vê se mentirou Vê se mentirou Vê se mentirou Ele vai trazer a nota Ele vai trazer a nota Também Entendeu? Se for voltar a Paris O que a gente fez Só que a gente perdeu o perfume Que culpa que a gente tem Ah, oitado Tem cá Deixa eu comprar Deixa eu comprar Você confia aqui Nós passamos na Paris Não confia O Gabriel comprou Eu e o Cauê Não tinha dinheiro Para comprar lá na Paris Nós fomos no Boticário Enquanto ele comprava Aí ela cagou O Gabriel Achou Olha lá Achou Pronto Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Viu só? Olha lá Anota Um real Olha que Viu? O único que fica olhando a nota é que Eu acho que os ladrões vão sujar a nota Não Aí não dá para enxergar Eu não acredito que eles fizeram isso Mano, é muito sacado Mano, muito caro É inscrito ali Peraí, peraí A gente gastou Só dos que ele comprou lá E os meninos compraram Ele comprou os treinos lá Como assim a gente gastou? Ele comprou perfume em Paris Não, é que assim Não, não Calma aí Calma aí Calma aí Não Gabriel 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 Seguinte As duas lojas, elas tem parceria Então elas fazem a nota na mesma nota É só um papel para tudo que ganhou É verdade A gente chegou lá e falou o que? Estacionamento é tudo junto Você tá achando que eu sou Não, tá? Juro? Assim, os três estavam junto mesmo Passou o cartão Passou o cartão? Passou o cartão já Gente Eu vou pegar você também Calma Calma Eu também não Eu também não Você não tem que estar preocupado Quero passar um cara de tapado aí Ah não Rogado, você é mentirinha pra tainá Mentirinha Tá mentindo pra mim Eu não Eu tô mentindo para mim Não, nem vai mentir Não, nem vai mentir Não, não sai fora Sai fora É palhaçada? O que é? Tira, mãe Mas eu tô mentindo Eu tô mentindo Gente, calma Não tem nem como explicar, né? Tá ali a nota Desviste É, tá a nota Cadê a nota do Cê? Cadê a nota do Cê? Cadê a nota do Cê? A Camila A Camila A Camila A Camila Cara, tinha idiots O que você não falou? É incrível Era a Mel A Camila É a Camila Você foi a primeira a falar Você foi a primeira a falar A Camila Ah, eu Leiria A Camila Foi o quê? Nab 내가 Eu quero comer pêra? Não Isso que vocês fonde Foi a Pepera É a Camila Mamila Porque só pode né Tinha peira, tinha peira lá, meu. Ah, aquele é de peira? Será que é isso no quadro de um pedido? É isso aí. Isso é errado? Ah, ele atendeu, você falou. Ah, quem me atendeu? Ah, tá, não. A minha, a minha família não perdeu o gato. Pera aí. Ó, eu vou dar a sua. Alô, alô, boa. Lembra até? Era a torre. Eu não era uma peira. Eu acho que era tipo torre com uma peira. Era uma peira. Verde, verde. Alô, velho, o quê? Olha, eu já falei pra você, não mais me dividir a palavra, tá entendendo? Tem cara de sonhado. Ó, mano, foi a manchinha. Florinha, solta caramba. Florinha, solta caramba. Florinha, solta caramba. Não, eu sei, eu sei. Eu sei que aconteceu. Nossa, mano. Eu sei que aconteceu. Vai, fica. Não, não acredito que a gente fez isso. O que que a gente fez? Não, porque pensa comigo. A norma do Paris é uma torre de fial. Sim. Sim. E uma pê ela parece uma torre de fial. A gente confunde. Ah, verdade. E o vê do boticário. A camila não era só também. O que que ela era? A moreninha? E a loirinha então era o quê? Tinha duas camilas. Eu fiquei com umas... Você ficou com o que? Não, não, não! Não, não, não! Ele ficou com o que? Não! Ela que me atendeu! Você fez o que? Eu, Gabriel! E ela me abraçou! Se lasque com vocês! Não existe! Não! Não, tira a mão! Não, gente! Eu tô pedindo você tirar a mão de mim! Como que a gente vai comprar o perfume se ela não passar nela mesma e dar um abraço? Sim, é então! Foi o que a Camila Loira fez! Tira a mão! Pô, sabe? Ela não fez assim! Não precisa comprar nada! O que é isso? Gente, mas... Nossa, a Tana puxou tão forte minha orelha! Vem cá, Gabriel! A Tana puxou minha orelha! Dá uma focada aqui, Bruno! Tá vermelha? E eu tipo chorando quase! Olha a cara dela! Vai ter que voltar lá! Massagem tântrica! Tântrica? Acertou o câmera! Gente, esse foi o vídeo de hoje! Pede perdão pra gente, por favor! Pede desculpa, amor, pra mim! Por favor! Você que faz as graças! O problema é seu! Mereceu! Duda, pede desculpa! Ela não vai pedir! Ela já tá me batendo de novo! Não vou pedir nem pra ele! Então tá bom, gente! Deixa o like pra gente! Se você quiser a gente pode trazer mais vídeos! Tchau! Primeira vez que eu te vi Eu já sabia que tu era pra mim O teu sorriso tirou o meu foco O meu lado triste agora é feliz Consegue ser chato e gato ao mesmo tempo Teu olhar é teu talento